Diretamente é, restante Lovefuck Oh mãe, responde aí, como que tá no céu? Fala pra mim, faço te visitar É que aqui o mundo tá cruel Daria tudo pra poder te encontrar Quando cê foi embora o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe Dona Amélia Quando cê foi embora o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe Dona Amélia Diretamente é, restante Lovefuck Oh mãe, responde aí, como que tá no céu? Fala pra mim, faço te visitar É que aqui o mundo tá cruel Daria tudo pra poder te encontrar Quando cê foi embora o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe Dona Amélia Quando cê foi embora o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe Dona Amélia Diretamente é, restante Lovefuck Estante Lovefuck Mamãe Dona Amélia É, hoje é meu aniversário 11 de setembro Fui criado Por uma pessoa só Senhora Maria Amélia Sim, me protegeu Me criou Brigávamos muito Brigávamos porque ela não queria que eu saísse Brigávamos porque ela não queria que eu Certas amizades Brigávamos porque ela não Não queria me deixar Beber Era esse o meu pensamento Mas hoje eu entendo Hoje eu entendo que era apenas amor E ela jogava com a moeda que hoje eu sei Eu nunca conseguiria trocar com ela Era a moeda do amor Da proteção Do carinho Da irmandade Da amizade E da proteção Eu nasci sem pai Só era eu e ela E hoje sou só eu Valorizo sua mãe Valorizo cada bronca Que ela te dá Cada abraço Cada beijo Cada olhar Só que um dia vai fazer falta Como tá fazendo nesse exato momento O coração dói Dói muito Feliz aniversário Diretamente Destante Love Fuck Que ela é Que ela é